Galera, mais um corte aqui no Resenha com o TF. Claro, você pode ajudar aqui o nosso canal deixando o seu like e se inscrevendo. E pra acompanhar aqui outras entrevistas e mais cortes no nosso canal. Ajudem aí. O Diniz te treinou? Treinou. Era o Diniz, né? Ah, era o Diniz mesmo, cara. Era o Diniz. Isso mesmo, cara. Cara, o Diniz era... Maluco? Que isso, né? Caraca, quando tu voltasse lá. Capitão. Caraca. Ele me treinou, cara. Ele me treinou. E ele já era um técnico que você via que você... Sim. É um cara também que cobra muito, irmão. Cobra muito. É um cara muito inteligente. E você era titular com ele? Sim. Você tinha qualidade de passe? Porque o Diniz colocava pra jogar, porque... É, porque, pô, é um cara muito inteligente, cara. Muito inteligente. Tu vê aí a forma que o time dele joga, só joga assim, cara. Mas era assim, lá atrás, ele já fazia esse tiro de... Ele já pedia pra vocês assim, João? Sim, pô, a gente treinava uma hora, uma hora e pouca, só a saída de bola. Só a saída de bola. Só a saída de bola. E aí, pô, aí passava o jogo, sempre vídeo, sempre eu mostravava, ah, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Mas o que que você vê hoje no Fluminense do Diniz que você acha que é melhor do que no Fluminense do Diniz que você teve lá atrás? Eu acho que o time, o jeito que joga fica muito exposto, entendeu? Eu acho que ficava mais exposto, agora tá menos exposto, ainda continua, porque é um time que todo mundo tem que movimentar, movimentar é um jeito que cansa muito. E se você pegar um time com a transição muito rápida, você acaba sofrendo. Hoje, acho que ele faz mais pede pra fazer mais faltas lá em cima, pra parar a jogada. Sim, pra parar a jogada. Pra parar a jogada. Porque era um time que faz muito gol, agora não tem acompanhado muito, mas sofria muito gol no time dele. Sim, e era isso, e acabava indo pra cima de vocês, né? Sim, porque ficava um volante e dois zagueiros só atrás, mais ninguém. Todo mundo na frente. Os laterais lá na frente, de ponta, de ponta lá no ataque, ficava três. Caraca. Ficava três.